A presidência solicita que deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Sim, sim, eu consegui. Muito bem. A presidência nos temos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Leninha. Requerimento de comissão 669, barra 2023. A deputada que subscreve, solicita nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de desenvolvimento turístico integrado e sustentável da Cordilheira do Espinhaço. Muito bem. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Leninha. Passa a presidência ao deputado Bosco para apresentação de requerimentos de minha autoria, por gentileza. Com a palavra, deputado, presidente dessa comissão, para apresentação de requerimentos de sua autoria. Requerimento de comissão 358. O deputado subscreve, Mauro Tramonte, requer nos termos do artigo 296 do Regimento Interno a realização do fórum técnico para debate sobre a internacionalização da gastronomia mineira. Em discussão, requerimento. Não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação. Em votação, requerimento. Autoria do deputado Mauro Tramonte. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra. Requerimento número 359, barra 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve e requer, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a importância da cachaça mineira na gastronomia e no turismo do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 360, barra 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, requerir que seja realizada audiência de convidados para debater o destaque do vinho mineiro e seu potencial de atração para o turismo gastronômico no Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 363, barra 2023, deputado Mauro Tramonte, subscreve, nos termos do artigo 100. Requerimento que seja realizada audiência de convidados para debater os desafios de orçamentários e de infraestrutura dos destinos turísticos do nosso Estado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 401, barra 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, requer nos artigos 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o município de Belo Horizonte pelo sucesso da organização e realização do Carnaval 2023, que atraiu milhões de turistas para a capital mineira. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação, excelentíssimo senhor prefeito Fuad Numan, avenida Fosso Pena, 1212, centro Belo Horizonte, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 409, 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, requerendo nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a relevância do café para a gastronomia do turismo do nosso Estado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 566, 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, vem querendo nos termos do artigo 100, seja realizada audiência de convidados para debater a inclusão de Belo Horizonte em um dos principais destinos do Carnaval do país e os desafios para os blocos e cadeia produtiva do turismo e gastronomia local para os próximos anos. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 567, 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, vem requerendo o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater as riquezas das quitandas mineiras para o desenvolvimento da gastronomia do nosso Estado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 756, 2023, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, vem requerer através do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre o turismo religioso no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Finalizando, o requerimento de comissão 786, deputado Mauro Tramonte, que subscreve, solicitar no termo do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhado ao governador pedido de providências para que promova o desarquivamento do projeto de lei 2576-2021, que dispõe sobre o Decentra Cultura, projeto de extrema relevância para a cultura, turismo e gastronomia do nosso Estado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É só, senhor presidente. Eu devolvo à presidência a coordenação dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, senhor. Indagam, deputados e deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado Boço, deputado Grego. Não, obrigado. Muito bem. A presidência destina a terceira fase da segunda parte. Hoje, então, a gente não tem nada referente a esses itens aqui. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os seus trabalhos. Muito obrigado a todos.